E aí pessoal do canal Feiras, Eventos e Criação do amigo Wilson Souza, estamos aqui em Monteiro na Paraíba Fazendo uma pesquisa aqui de preço aqui pra vocês aqui, se você que não for inscrito aí se inscreva no canal Deixe seu joinha aí, curta e compartilha o vídeo aí, beleza pessoal? Feira de Monteiro aqui acontece todos os sábados E aqui de 6 da manhã já tem criação aqui, viu pessoal? Esse é o movimento da feira aí, vamos seguindo aí pra pesquisa Olha aí pessoal, mostrei os baculinhos hoje aqui na feira de Monteiro aí, ó Sempre vende o que tinha encontrado, hoje encontrei, ó Os baculinhos do rapaz aqui, a 200 reais um pelo outro, né gente? 200 reais, é de onde gente? Aqui de Monteiro, né? Olha aí, vou criação primeiro aí, porque eu vou criar A 200 reais A 200 reais Olha aí, aqui já tá pronto pra criar Primeiro aí, vamos seguindo aí Manda um alô aí pra Peito Carreiro aí, meu sogro velho É fã do seu canal, viu? Ele é de onde? Daqui de Monteiro Peito Carreiro Basta um abraço aí, meu amigo Valeu, obrigado Como é teu nome? Dedé Dedé daqui de Monteiro Valeu? Valeu Ó, nós estamos aqui na feira de Monteiro Pessoal, a feira de Monteiro acontece aqui todos os sábados aí, né? Hoje a feira, ó, tá bastante movimentada aqui, viu? Vamos seguindo aqui, pessoal, vamos fazer as pesquisas aí Uma olhada no escurral aqui Ó, pessoal, a criação aqui de um amigo aqui, ó É porque eu não esqueço teu nome, é teu nome? Ailson Ailson Eu chamo pro jubileu, né? Ó aí, o bodão aqui Aí tu pede quanto nesse bodão? 150 É 150, né? É inteiro ele, é o capado? É inteiro E esse outro pequeno, tá quanto? 160 160 Esse outro aqui, pessoal, 160 reais aqui, ó Show de bola Ó, rapaz, tu é lá da... Serra do Sator Serra do Sator Sempre aqui na feira de Monteiro aí Valeu, forte abraço, viu? Obrigado Ó, o movimento da feira, pessoal Mandar um forte abraço mesmo, é... O primo da minha esposa é Marcelo Nascimento, lá de Imaculada, na Paraíba, né? Basta um forte abraço aí, viu? Sempre assistindo na Petro Florença aí Nós vamos seguindo aqui, na feira de Monteiro, na Paraíba Ó aí, ó Ó aí, ó Qual o preço aqui, gente, mano? É, hein? R$800 R$800,00 R$800,00, hein? É Ela tá amonjada aqui, esse bichinho Só não? R$800,00 aí, ó R$800,00 aí, ó R$800,00 aí, o bode e a cabrinha aí, pessoal Vamos seguindo aqui, pessoal Criação do amigo aqui, deixa eu ver R$800,00 É, aí não prestando tudo de conta, não fica impedido, né? R$800,00 É um amigo antenor aqui, ó Nós temos aqui no curral dele aqui, ó Criação dele aqui primeiro O senhor passava o preço pra gente aí, antenor Essa é do senhor também? Foi minha, quase tudo Essa aqui foi do senhor, essa aqui R$800,00 Olha como é uma criação dessas, senhor Aí tem de R$500,00, de R$300,00, de R$200,00, aí depende A partir de R$200,00 ali É, a partir de R$200,00 Criação primeiro, hein Aquele bordão também foi seu, não? Foi Quanto é um bordão daquele? R$380,00 Um bordão bonito, né? Que raça é esse bode, senhor? Isso é tartaruga, né? Tartaruga, né? Tartaruga, né? É, tartaruga Um bordão bonito, né? É um bordão, tem esse morregão As ovelhas aqui, ó As ovelhas ali, né? É Por lá tem que pegar as minhas Olha as ovelhas dessas ali, custa mais ou menos quanto? Ali foi R$500,00 R$500,00, né? Ovelhas dessas, com carneiro bom, viu? Essas são as borregadas boas, viu? Borregão bom também aqui Vamos vir aqui, deixa eu passar aqui Um borregão desse assim, custa quanto? Não, mas é uma faixa de vinheta também Borregão bom, viu? Ó, a criação primeira aqui, ó A partir de R$200,00 aqui, ó Que nem tu falou, aquelas grandonas ali, pessoal R$500,00 Nesse pequeno fala R$200,00, né? Essa é a primeira, viu? E essa outra criação que você já atendeu? Qual o preço dessas aqui? Aqui eu vendi, essas ovelhas estão vendidas As três, só tem os dovelhas As três dovelhas, a comandos ovelhas dessas? Eu vendi por R$1.000,00, acho R$1.000,00, né? É, essa com qualquer juiz lá R$1.000,00, acho R$1.000,00 E essas borregadinhas do pé, é quanto? R$170,00, R$1.80,00 Esse eu não vendi ainda R$1.000,00, R$1.000,00, R$1.000,00 R$1.000,00 Só tem cinco, né? Deitar ela aqui e essa aqui E a criação de cabra? Tá quanto? Cabra, eu mesmo tenho esse preto aí R$300,00 R$300,00 É, é um bode Um bode Um bode Um bode Olha a cabinha magra, 120 120 Esse cabinho também Esses bichinhos a 100 conto 100 conto, né? E a feira hoje, como é que tá, Santo? Tá boa, a feira tá melhor Hoje tá bem movimentada, não tá? Aqui Monteiro ainda tá bonzinho Porque aí fora as feiras de cima é mesmo, não vale nada. Tá com uns 15 dias que eu vim aqui, a feira tava mais ou menos, né? Hoje, né? Hoje tá mais ou menos aumentada. Tá, tá. Quer mandar um abraço pra alguma turma aí? É, um abraço pros freguês, né? Pra você também, que tá ajudando nós aqui. Obrigado, hein? Obrigado. Valeu, seu Tenor. Pode ter um abraço, viu? Que é o sorte aí, viu? Com esse negócio aí, meus moleques lá em cima, dizem, ô, pai, pai, tá importante, viu? Manda um abraço pra eles aí, que é o meu nome deles. É Luciano, Tenorzinha, Luciana, que é meus filhos, né? Estão em São Paulo. Que Deus abençoe eles. É isso aí. Pode ter um abraço aí, Léo. A gente tem um paciente que tá aqui, mas morra lá. Tá bom? Pode ter um abraço, Tenor. Obrigado, viu? Não, não sei se tá me falando. Vamos te seguindo aqui, pessoal, na feira aqui de Monteiro, viu? Feira de Monteiro, todo saldo aí. Eu tenho essas colheres, né, meu? É enorme. Aqui é 267. É tudo firme aqui, hein, gente, pô? R$1.820,00. Tá vendo? Como chega a R$2.000,00, hein? Olha aí, tudo firme aqui, pô. Renda com R$1.400,00, renda? Não, não, não. Botou o dinheiro, né? Se não, 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 não. Tá negociando, hein? Pode dar. Bota aí, bota aí, R$1.400,00, Pedro Floresta, aqui, ó. Quem tá acompanhando aí é Ramonho. Aí, diga. R$1.820,00, mano. Pra mim é R$2.000,00. Diga, cara, que cabra de abuqueca, né? R$1.700,00. R$1.700,00 é tudo, é? R$1.700,00. E eu vou dar R$1.400,00. R$1.700,00. Tem R$7,00, né? R$1.700,00. 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 R$1.400,00. R$1.800,00. R$1.820,00, baixei pra R$1.700,00. R$1.700,00. E eu vou ter R$1.400,00. Tem ganho achado R$1.300,00. R$1.700,00. 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 Tu tem marrimadas também ou só tem essa aí mesmo? Tem. Tem alguns porrecadas. Quer deixar teu contato? Deixa aqui, deixa. Pode filmar tu também? Pode. Liga o contato aí. Contato é R$1.700,00. 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 Ok, falar com? Com o Carlinho. Com o Carlinho. Aí, 998-0484-32, 998, não, é, 998-0484-32. Isso é o que tem no WhatsApp, né? No WhatsApp. No WhatsApp. Aí, se você se interessar, pessoal, em criação assim, ó. Amor. Vou falar aí com um amigo aí, Carlinho aí. Qual é a rendida? E Ramon tá negociando aí, mas ele aí. Mexiço de sã, as cabras. Olha, pessoal. Olha o cabrinho aqui do cidadão. Como é teu nome, gente, pô? Marcelo. Marcelo. Marcelo lá da Prada, pessoal. É cabrinho de, assim, de leite também, pô? Leite também. A gente tá pedindo a como é uma cabrinha dessa aí? 375, uma pela outra. 375, uma pela outra. Olha, pessoal, 375, uma pela outra aí, ó. Tu quer deixar teu contato, gente, ou alguma pessoa interessar? Pode filmar tudo também? Pode. Pode? Pode se encontrar aí, por favor? É 96, 96, 96, 14, 63, 80. 63, 83, 83, 83, né? Fala com? Com o Marcelo. Marcelo, lá da Prada, né? Olha, pessoal, essas são as cabrinhas dele aí. Deixa tu ouvir? Nossa. É a de vim de queira-feira. De primeira aí, viu? Olha o Niguinho. Olha, vem. Obrigado aí, viu? Olha, pessoal. Um borregão bonito aqui, ó. Cidadãozinho. Dá um giro aqui, pra nós vira aqui. O borregão é de primeira qualidade aí, viu? E aí? Aí tu tá pedindo quanto nele, gente, pô? R$1.500. R$1.500. R$1.500, né? Tu quer deixar teu contato pra alguma pessoa interessar? Eu tô sem. Só aqui na feira mesmo, né? Vai procurar quem é aqui na feira? Marcelo. Marcelo, né? Ó, o borregão é muito bom aí, viu? Esse é o primeiro que eu vou fazer. Primeira de luxo do borregão. Tira bom, viu? Tira primeira aí. Pessoal, não tem resisto, né? Tem, não. Agora eu fiz um carneiro resistado. Olha o preço todo em tu vendeu. Olha o preço desse. Rapaz, o preço que vendeu me veio na R$1.400. R$1.400. É. Olha aí, pessoal. R$1.400. O borregão é o primeiro aí. É para reproduzir. Vamos seguir, né? É novo ali. É novo ali, né? É. Pode olhar a boca dele lá. É contente tudo. Ficou de bola. Olha, pessoal. A criação do cidadão aqui, ó. Aí, qual o preço das cabras, gente boa? A R$300. As cabras paridas. As cabras paridas, né? As cabras paridas, né? A R$180. Essa marran, a R$200 e... A R$180. A R$180. É. Vai, pessoal. As marran é R$180, viu? É. A criação dele. Vai que imprimir aí. O meu termo está aqui. Oi? É lá onde eu morro. Você acaba por tudo. Ele fala, é. Quer mandar um alô? Pode filmar vocês, hein? Lá em Alagoa Nova. Alagoa Nova sempre que eu te corte lá. Fumir aqui, ó. Tu é de... É a Lagoa Nova. Lagoa Nova. Lagoa Nova é município de... Não, é a cidade. É a cidade de... Depois de Campina. Depois de Campina. Depois de Campina, Lagoa Seca, aí... Lagoa Nova. Tem um biscapalhão lá por dentro. Ó, dentro da frente, porra, filmando em Monteiro. Você deixa eu lá, por ti. Valeu aí. Obrigado aí, viu? Essa anita aqui é topada, viu? Entrou, obrigado aí, viu? Vamos só fazer as pesquisas de peixe por aqui, pessoal. Eita! Mais pra meter, foi. Pesada, viu? Olha a criação de leite. Agora, seu Chico, cagar aí não dá pra eu não, viu? Vamos lá. Quer ajuda aí, hein, pô? Não. Pesada, viu? Deixa eu passar pra cá, pra ver se eu... Eita, porrego, pesada! Tem duas criações ali também. Aí não, seu Chico, aí você me atrapalha. Pesou, viu? Tá entregue, graças a Deus. Criação boa. Ah, como é uma criação dessa, gente, pô? Essa criação... Essa criação foi vendida. Ah, como só chega. Saiu uma pela outra. 320. É, por aí. É, dá pra mim. A partir de 300. É. Tem o V de 300, tem o V de 250, de 200. Tem que criar de um bolo. É, criação boa. Senhor, vai criar essa, Chico? É de senhor. Não, eu vendo. Ah, tá certo. Tá meio apertado, Chico. Tá meio apertado pra ela. Tá meio apertado, mas depois se afogar a tábua, ela... Chico bom. Mostra aqui, ó. Você vai achar ali, ó. 500 contas as duas. 500 contas? É. Ô, poço, tu sou o V de paria, merda eu, né? Quem gosta de comprar mega é você mesmo, tem um cheque. Aí, 500 contas essas duas aí, ó. É. Um V de paria e a outra já... Bem almojadona. 500 contas. 500 contas as duas aí. Com direito de você botar dinheiro ainda. Agora não atira na metade, não. Quanto? 350. Tá ouvindo, né, Pedro? 350? Sim. Você acha que você é um carro, mano, sabe? Você acha que foi um agraciado. Foi, não. Foi, não desista. Vamos lá. Vamos lá. É um cara de raparito. Foi, não. Uma almojada aí, viu? Nossa, tá amando. Vamos seguindo, hein? Vai, pessoal. Mais outra criação aqui do raparito. Qual é teu nome, hein, Pedro? Como é teu nome? É o nome do gado. Cidinho. Cidinho. Criação do Cidinho aqui, ó. Aí, qual o preço desse botão? Eu tô vendo agora, diz, vai... Os três aí. Os três. O quanto, os três? Os três, eu vou... Novecento, menino. Novecento dos três. Novecento dos três, né? É. É dois botes e uma cabra, né? É. Bora, Galego. Olha aí. Novecento dos três aí, ó. Primeiro. Vai descer ela, hein? Vou. Olha, a cabra de... Deixa ele descer as outras criações, mano, aí vem aqui, hein? E os três é novecentos, hein? Vamos embora. Vamos embora. Novecento dos três, pessoal. Olha quem tá aqui, ó. Ramon Safoneia. Tá bom mesmo, Potência? Deixa ele, pessoal. Como é que eu não me peito fora, é? Acabou a rede aí, já, né? Olha aí, o Tini tá aqui, ó. Ramon é a Potência. É, é. Acabou do Tini aí. E aí? Primeira. Olha o outro ali, ó. Novecento dos três aí, ó. Aqui, acabou do Tini. Criação primeiro, viu? É. Ele se come. Show de bola. Vamos seguindo aí. Olha, pessoal. Vamos filmar aqui a criação do amigo Niquinho aqui, ó. Criação primeira, viu, Niquinho? Criação gorda primeira. É tudo cabrito aqui, é tudo macho ou tem fêmea também aqui? Só tem uma fêmea só. Só tem uma fêmea, que é essa aqui, hein? É, só tem uma fêmea. Esse aqui é tudo macho. Ah, como os cabritos desses... É, duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta, né? É. Bora primeiro, pessoal. Gordo. Gordo, toitinho, viu? E essas cabrinhas, tá de quanto aqui, Niquinho? As duas cabras é oitocentos. Essa aqui com essa aqui? E essa vermelha. Oitocentos reais. Aí tem as criações... É o quê? Isso é ovelho. As criações aqui, tem uns burregos. As quatro criações de ovelho é novecentos. Tem uma deitada ali. Novecentos e as quatro é... É, tem uma deitada. Porque a outra tá deitada lá na frente, né? Tem um burreguinho bom ali, né? Deixa eu dar um jeito aí, se eu consigo vê-lo aqui. Esses dois também é teu, Niquinho? É. E esse preço desses dois aqui? O que mais a deitada é quanto aí? Quinhentos reais. Ó, quinhentos reais as duas aí. A outra tá deitada aqui, ó. Olha, os quatro é quanto mesmo que tu falou? As quatro mais a deitada é o rei é... Eu peço que eu dou até por novecentos. Novecentos, né? Porque é três feminhos machos, no caso, né? Três feminhos machos. Tá deitada aqui a outra. Ah, essa tá deitada. Essa é a primeira, né? Quer deixar teu contato, Niquinho? Novecentos e dois onze. Novecentos e dois onze. Trinta e cinco, vinte e cinco. Só funciona o zap, só. Trinta e cinco, vinte e cinco. É. Só funciona o zap, né? É. Falar com o Niquinho aí. Vamos seguindo aí. Deixa eu sair do... Do soco. Deixa eu ir ao gordo, né? Não vai pra ter raiva. Olha os três, tu pede mil... Mil e trezentos. Mil e trezentos, né? Olha, pessoal. Mil e trezentos aí, ó. Deixa eu puxar aqui os do gregão. Vou de primeira. Olha o biril. Pode filmar o biril aí. Não, biril? Salve, porrego. Pode filmar você aí? Pode. Pode filmar lá. Olha a turma aí, lá do... Do caruá, né? Do caruá. Olha o desci. Olha o desci lá do caruá. Já vendeu? Hoje a feira tá movimentada, não dá? Tá melhor. Olha, a criação dele aí primeiro aí, viu, pessoal? Esse aqui é o vaqueirinho, ó. É que eu já filmei lá na feira aqui de Itabira. Daqui lá de Itabira também, né? Na feira de Monteiro. Olha, já tá marcando aí, já. Tá marcando aqui, hein, Pedro. Tá arrumando o filho da sobra. Tá certo. E aí, meu batom, tudo bom? Valeu, hein? Olha, como é uma criação dessa? Tá 300 reais. Tá 300 reais, uma pela outra. Uma pela outra. Olha, pessoal, criação primeira aqui. Essa aí vai pro abato ou vai pra vender? Vai pro abato. Pro abato. Criação primeira agora, viu? Vai pra terra de... Pernambuco, Cirubim, Pernambuco. Cirubim. Criação topada aí, pessoal. Olha. Quer mandar um alô aí pra turma? Um alô aí pra Patrícia Cabelereira aí, lá na cidade de João Freire. Pra Cid do Bode, pra Negão do Bode e Tão do Bode. Isso aí. E tia, tia, fornecedor de São Natal, lá de Recife. Gostei, abraço, viu? Olha a turma aqui, ó. Alô. Alô, vamos seguindo aí. Bota pra você aqui. Bota pra você aqui. A turma aí, ó. Vamos seguindo aqui na frente do Monteiro, na Paraíba. Olha, pessoal. Estamos em outro curral aqui, ó. Do curral do amigo aqui, Zequinha. Seu Zequinha aqui, ó. Criação primeira aqui, viu, pessoal? Vai ser o pé da como, seu Zequinha? 280. 280, uma pela outra, né? Pela outra. 280 aqui, pessoal. Uma pela outra. Ô, Zeu Zequinha, tudo fêmea, hein? Tudo. Tudo fêmea, né? Tudo fêmea, tudo fêmea. Vamos ver aí pra turma ver aqui. Criação do seu Zequinha aí, ó. Primeiro, viu, pessoal? Tô de bola aqui. Quer mandar um alô pra turma lá, seu Zequinha? Posso fumar o senhor aí? Seu Zequinha, quer mandar um alô pros filhos, não? E a feira hoje, como é que tá? Vai dar um alô, tá burrando. Vai sair. Hoje tá movimentado, não tá, Feira? Tá com 15 dias que eu vim aí, tava devagarzinho, mas hoje tá mais movimentado, né? É, tem mais de isso, né? Então, Zequinha, obrigado aí, viu? Forte abraço, tudo de bom aí. Boa sorte aí na venda aí. Criação primeira dele aí, viu, pessoal? É, é, é. Tchau, tchau.